Namias 4, vou pedir aos irmãos, se possível, aqueles que puderem, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, O que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouva ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam dispôs numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram à ira na presença dos que edificavam. E assim, edificámos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asduditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e Avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós, orámos ao nosso Deus, e como proteção, o pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os combros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltámos todos nós ao muro, cada um à sua obra, e daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correia ter connosco, e o nosso Deus pelejará por nós. E assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o reiar do dia até ao sair das estrelas. E também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com armas à sua direita. Não sei se os irmãos já tinham saudades do livro de Namias, para aqueles que estão connosco pela primeira vez, ou que chegaram mais recentemente. Nós há uns meses começámos a estudar o livro de Esdras e Namias. Uma das razões que nos levou lá é porque, enquanto igreja, temos obras para fazer de reforma nesta casa de oração. E geralmente, é hábito, quando as igrejas têm muito trabalho pela frente, irem buscar a inspiração ao livro de Esdras e Namias, porque, resumindo muito, o livro de Esdras e Namias falam de uma circunstância histórica, que não é uma circunstância histórica qualquer. O povo judeu, pela segunda vez, contra a sua vontade, estava fora de Israel, estava fora da terra prometida que Deus lhes tinha dado. Se a primeira vez isso tinha acontecido quando o povo tinha ficado servo no Egito, desta vez, a segunda vez tinha acontecido quando o povo tinha ficado servo na Babilónia. E o que acontece nos livros de Esdras e Namias é que Deus permite que uma parte considerável do povo judeu esteja a regressar a Jerusalém. E há duas coisas importantes, e há dois regressos que são feitos. O primeiro, dirigido por Esdras, para reconstruir o quê? Reconstruir o? Força! O templo. O segundo regresso é dirigido já por Namias, e ele é feito para reconstruir o quê? Como vimos agora neste texto. Para reconstruir os muros. Essa também é a razão porque quando nós entramos na nossa igreja, agora, encontramos um cartaz com os assuntos que temos vindo a tratar, e ele chama-se mapas e muros. Precisamos de mapas para regressar ao sítio onde Deus nos quer, mas também precisamos de muros, para quando estamos nos sítios onde Deus quer, nós temos os domínios, temos uma noção de qual é esse lugar. Então, mapas e muros têm sido o nosso assunto. Nós tínhamos ficado, fizemos durante o mês de Agosto uma interrupção, porque o mês de Agosto é diferente. Tivemos o privilégio de receber o pastor Franklin Ferreira e o pastor Waldemar Crocker, este último, na semana passada. E, durante o mês de Agosto, interrompemos o nosso estudo, o livro de Nemias. Mas agora estamos de volta e lemos o capítulo 4 de Nemias. E eu quero resumir brevemente os acontecimentos de Nemias 4. O que é que aconteceu? Nós acabámos de ler, mas apenas para voltarmos a estar bem dentro do texto que nós acabámos de ler. O que aconteceu foi que, assim que os judeus colocaram as mãos à obra para refazerem os muros que tinham sido destruídos, os muros tinham sido destruídos quando a Babilónia tinha arrasado, quando os exércitos de Nabucodonosor tinham arrasado Jerusalém, e foi depois disso que os judeus foram deportados, e a destruição foi muito grande. Por isso é que agora Nemias, ao voltar a Jerusalém, tem o trabalho difícil de reconstruir os muros. Assim que os inimigos dos judeus souberam, eles ficaram irritados. É isso que nós lemos aí no versículo 1 do capítulo 4. Sambalat. Sambalat é um dos adversários de Nemias. Sambalat não quer que os judeus reconstruam Jerusalém. E Sambalat irrita-se e faz pouco deles. Ele não está sozinho, ele está acompanhado. E uma das pessoas que o acompanha, como vemos no verso 2 e 4, é Tobias. Então os judeus têm inimigos, Sambalat é um deles, Tobias é outro. A partir do verso 4, e é preciso fazer este contexto, por isso é que a Bíblia tem de ser lida com calma, acaba no verso 3 uma coisa que Tobias estava a dizer, e no verso 4, vejam aí no vosso texto, no verso 4 começa uma oração de Nemias. Ora, uma das coisas que nós já nos apercebemos neste estudo, é que Esdras e Nemias são livres de oração. Se nós formos ouvir os últimos sermões sobre esta série, a oração é um assunto vez após vez. E eu não quero voltar a repetir o que já preguei em sermões anteriores, eu e o Filipe temos pregado sobre isto, mas uma das coisas que vos quero dizer é, uma das lições que nós aprendemos quando lemos Esdras e Nemias, que são homens de prática, homens de fazer o que precisa de ser feito, é que eles são homens de oração. E uma das coisas que é preciso insistir é dizer que a oração não é uma coisa que as pessoas fazem quando não têm mais nada para fazer. E infelizmente nós olhamos às vezes para a oração como o último refúgio, a coisa que eu vou fazer quando não posso fazer mais nada. Na Bíblia a lógica não é essa. Na Bíblia a lógica é, e nós vemos isso no exemplo de Esdras e Nemias, se tu tens coisas para fazer, coisas concretas, coisas práticas, tu só vais conseguir fazê-las começares a orar. E por isso mesmo, uma das coisas que tem de ser resolvida na nossa cabeça, no nosso coração enquanto cristãos, é que nós não podemos colocar a oração como uma coisa que não é prática. Logo a minha insistência ao pregar sobre Esdras e Nemias para vocês tem sido, se tu ainda não oras muito, tu ainda não começaste a trabalhar a sério. E quero aplicar isto a qualquer área da vossa vida. Não estou a pensar só nas coisas religiosas. Se tu ainda não começaste a orar, eu duvido que vais ser um bom profissional. Se tu ainda não começaste a orar, eu duvido que vais ser um bom pai. Se tu ainda não começaste a orar, eu duvido que vais ser um bom filho. Se tu ainda não começaste a orar, eu duvido que vais ser um bom aluno na escola. Orar é a coisa mais prática. E mais uma vez, como nós podemos ver, o que é que Nemias faz? Tem problemas, o que é que Nemias faz? Ele ora. E coloquem os vossos olhos nessa oração. Versos 4 e 5 do capítulo 4 de Nemias. É uma oração estranha. Olhem lá a maneira como Nemias ora. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam um despojo na terra do cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Nemias tem aquilo que se chama uma oração imprecatória. Nemias está a orar para que o mal dos seus inimigos se volte contra eles próprios. Estou a resumir muito. Mas Nemias está a pedir. Senhor, há eles que querem-nos mal. Então que o mal que eles nos querem lhes vá em dobro. E nós pensamos. Uau, não sabia que eu podia orar isso. Eu posso orar isso? E eu espero que ninguém fique entusiasmado para orar mais por causa desta oração de Nemias. Se calhar às vezes era o segredo para a nossa vida de oração arrebitar. É que começávamos a rogar pragas às pessoas. Deixem-me dizer-vos. Os cristãos não rogam pragas às pessoas. Sabem porquê? Sabem porquê que os cristãos já não fazem orações como a de Nemias fez? Porquê que os cristãos não oram pedindo que Deus amaldiçoe os nossos inimigos? Já viram que mesmo quando nós oramos pelos cristãos perseguidos, uma das coisas que geralmente nós costumamos pedir quando oramos pelos cristãos perseguidos no mundo, não é que Deus destrua os inimigos. Geralmente o que nós costumamos pedir é que Deus possa tocar no coração dos inimigos para que eles passem de inimigos a amigos. Isso é o que nós costumamos orar. Sabem porquê? Porquê que nós não oramos pedindo maldição para os nossos inimigos? Porque o Senhor Jesus levou a maldição. O Senhor Jesus levou a maldição sobre ele quando levou o peso do nosso pecado sobre ele. Essa é a razão porque podemos ter esta oração aqui no Velho Testamento e Nemias que não conhecia Jesus podia pedir uma coisa que nós hoje já não pedimos. Porque hoje a maldição já foi levada por Jesus. Essa é a razão porque nós não oramos amaldiçoando os nossos inimigos. Mesmo que às vezes tenhamos vontade de o fazer. Mesmo que às vezes tenhamos vontade de o fazer. Nós não pedimos a Deus que amaldiçou os nossos inimigos. Porque o Senhor Jesus já levou a maldição sobre ele. Mas vamos avançar no texto. A partir do verso 6. O que é que acontece? Os judeus fazem da oposição, da vontade dos seus inimigos, uma razão para trabalhar melhor. Isto é incrível nos judeus. Os judeus fazem da dificuldade uma razão para trabalharem melhor. Vemos isso no verso 6. E é preciso ter em conta uma coisa. A oposição, os inimigos dos judeus estavam a aumentar. E nós vemos isso pelo facto de no verso 7 aparecerem agora nesta coligação de inimigos de Jesus, de Jesus dos judeus, nesta coligação de inimigos dos judeus, nós agora vemos mais uns a serem acrescentados à lista. Já não é só Sambalá, por versículo 7. Já não é só Tobias. Já não são só os Arábios. Já não são só os Amonitas. Agora também são os Asduditas. E deixem-me dizer-vos, essa é uma realidade. É muito provável que o grupo de pessoas que não gosta das coisas que nós fazemos para Deus, aumente. Eu gostaria que pensassem nisso. É muito provável que o grupo de pessoas que não gosta daquilo que tu fazes com a tua fé, vá aumentando. Agora, a coisa bonita é que os judeus não fazem disso uma razão para trabalhar mal, os judeus fazem disso uma razão para trabalhar melhor. E a defesa que os judeus fazem de Jerusalém, porque eles sabem que os seus inimigos querem ir atacar Jerusalém, a defesa que eles fazem, nós podemos encontrar aí nos versos 13 e 14, é uma defesa em termos de organização, armas e fé. Organização, armas e fé. Reparem em verso 13 e verso 14. Nós encontramos a técnica de Nemias. Nemias traz organização ao povo. Nemias traz armas ao povo. Mas mais importante de tudo, mais importante de tudo, Nemias lembra-se que eles vão resistir, como diz o verso 14, lembrando-se do Senhor. O segredo vai ser eles organizarem-se, eles terem armas para se defender, mas eles saberem que dependem inteiramente de Deus. Dia e de noite, de dia e de noite, os judeus estão prontos para construir e para lutar. Os judeus estão prontos, nesta altura, para construir e para lutar. Na segunda página, na terceira página do nosso boletim, tem aí uma parte disto para reflexão. E deixem-me citar um pregador batista inglês, do século XIX, Charles Spurgeon. Há quem diga que ele foi o primeiro pastor de uma mega igreja moderna. Tinha uma igreja de alguns milhares de pessoas, em Londres. Aliás, se forem a Londres, visitem o London Tabernacle. É assim, não é? É o tabernáculo em Londres. É uma igreja que é um monumento, na prática. E Charles Spurgeon dizia sobre este texto, sobre o verso 1 do capítulo 4. Era necessário reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas. E os judeus fizeram-no bem bruscamente, porque tinham cabeças boas para trabalhar. E é esta última frase que eu quero sublinhar. Nunca houve um bom trabalho que não merecesse oposição. Nunca houve um bom trabalho que não merecesse oposição. E assim será sempre até que o Senhor regresse. Quero partilhar isto convosco. Nesta manhã, que estamos em setembro, e eu quero mesmo incentivar a nós voltarmos a um espírito de trabalho. Eu sei que alguns ainda vão usar férias, mas em setembro eu gostaria que nós já pudéssemos estar a ganhar esta disposição de regresso ao trabalho. Uma das maneiras que nos assegura que nós estamos a fazer um bom trabalho é que há pessoas que não vão gostar daquilo que nós fazemos. Há pessoas que não vão gostar daquilo que nós fazemos. Com isto, entendam-me bem. Eu não estou a pedir aos irmãos e aos amigos que trabalhem de uma maneira que irrita as pessoas. Eu não estou a pedir que façam isso. Não sejam irritantes na vossa maneira de trabalhar. Mas tenham a noção de uma coisa. Se o vosso trabalho for bem feito, há pessoas que não vão gostar dele. Isso para um cristão não deve ser uma surpresa. Se o vosso trabalho for bem feito, há pessoas que não vão gostar dele. Enquanto cristãos, nós devemos recordar uma lição que hoje é pouco popular. Uma lição que é pouco popular, mas que este texto nos ajuda a lembrar. E já noutras ocasiões temos falado sobre isto. Enquanto cristãos, nós temos inimigos. Enquanto cristão, nós temos inimigos. E eu sei que hoje é pouco popular. Hoje em dia, em grande parte, às vezes o cristianismo é confundido como se fosse um pacifismo. E permitam dizer com sinceridade. Eu não vejo possível encaixar a ideia de seguir a Cristo, achando que não vamos ter inimigos. Como cristãos, nós temos inimigos. Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre isto. E já noutras ocasiões eu tenho citado este texto. Jesus, no Sermão do Monte, a determinada altura, diz-te Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus disse isto no Sermão do Monte. E esta frase é importante para nós entendermos uma coisa. Jesus não estava a dizer que quando nós somos cristãos, nós deixamos de ter inimigos. Quando Jesus disse isto no Sermão do Monte, Ele não estava a dizer que quando nós somos cristãos, deixamos de ter inimigos. Nesse aspecto, Jesus não dissolveu a existência de inimigos na nossa vida. Jesus reconfigurou a existência de inimigos na nossa vida. Jesus não dissolveu, não disse, quando vocês se tornam cristãos, vocês deixam de ter inimigos. Jesus reconfigurou a presença de inimigos na nossa vida. Como assim? Nós somos chamados a viver com a consciência que temos inimigos e a responder à inimizade com amor. Por isso é que Jesus disse, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem é que tem vontade natural de orar pelas pessoas que nos fazem mal? A nossa vontade natural de orar pelas pessoas que nos fazem mal, a nossa vontade natural é rogar-lhes uma praga, é amaldiçoá-las. E Jesus reconfigurou a presença de inimigos dizendo, vocês têm de os amar e orar por eles. Mas isso não significa que não temos inimigos. E permitam-me dizer assim, há muito cristão a tentar este truque. É um truque. A dizer, ah não, quando somos cristãos deixamos de ter inimigos. Não é isso que Jesus disse. E entre um cristão que me quer convencer que quando nós somos cristãos nós não temos inimigos e entre ouvir as palavras de Jesus, eu vou optar pela segunda hipótese. Enquanto cristãos nós temos inimigos. Somos é chamados a reagir com eles de uma maneira diferente. Aquilo que gostaria que nós hoje pensássemos era rapidamente pensar sobre o nosso próprio trabalho. As coisas que nós temos para fazer. E agora gostaria que pudéssemos pensar nisto de uma maneira larga. Vamos imaginar, para alguns de nós que estão a regressar de férias ou mesmo que já regressaram, provavelmente se eu vos falar de trabalho vocês pensam em trabalho, em profissão, em segunda-feira. Há alguém que vá voltar a trabalhar amanhã, que esteja a regressar de férias e que comece amanhã depois das férias? Ninguém? Não há ninguém em particular que amanhã seja o dia que volte ao trabalho? Ali o Filipe. Muito bem. Também há alguns que amanhã vão-se embora, não é? Se calhar vão-se embora. Há alguns que vão gozar as férias. Aliás a gente vê pelo sorriso da família Ferreira, que ainda vão sair. Agora, mas deixem-me... Estou a pegar no Filipe. Os nossos mais jovens, quando é que começam as aulas? Fazer dia o quê? Dia 15. Estão com vontade ou sem vontade? Os rostos deles. Os irmãos não veem. Eu vejo. Ok. Quando eu falo de trabalho, eu gostaria que cada um pensasse na sua situação. Para alguns vai ser o emprego, para outros vai ser a escola, para outros é um regresso à rotina, seja o que for. E gostaria que fosse o Espírito Santo a dirigir nesta altura o estudo. Como é que nós reagimos à oposição para o trabalho? E agora, os estudantes, pensem. Como é que vocês reagem quando na escola têm problemas? Aqueles que voltam ao trabalho, como o Filipe amanhã, como é que vocês reagem quando voltam ao trabalho e têm problemas no trabalho? Como é que vocês reagem à oposição no trabalho? E gostaria de vos fazer rapidamente algumas perguntas. A nossa tendência, e eu vou exagerar, mas a nossa tendência é sermos, assim como, esquilos, assustados, ao mínimo gesto de intermissão humana. Eu sei que o esquilo é um animal que não tem, assim, tanto peso na nossa cultura, mas existem esquilos em Portugal. Se forem ao Monsanto, é fácil, ainda no outro dia houve um esquilo. E uma das coisas engraçadas no esquilo é que eles são muito rápidos e, no geral, há esquilos com todo o tipo de personalidades. Mas aqueles com que eu me tenho cruzado, fogem. Não sei se é meu ou se é deles, mas eles tendem a fugir. A minha analogia com esquilos é, como é que nós reagimos quando, no trabalho que nós temos para fazer, aparece a oposição? Nós reagimos como um esquilo assustado que, quando damos por ele, ele já subiu a árvore. Os esquilos são, de facto, rápidos. Quando damos por ele, ele já lá está em cima. Como é que nós reagimos a quando temos problemas de trabalho? Se for o caso de termos medo, de onde é que vem esse medo? Eu sei que eu estou a fazer perguntas que, para pensarmos bem sobre elas, precisávamos de muito tempo e eu estou a acelerar um pouco. Mas, como é que nós reagimos ao medo, quando o medo nos aparece no nosso trabalho? De onde é que vem esse medo? Temos medo de fracassar? Temos medo de não sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos? Temos medo que a glória do que fazemos possa ser atribuída a outra pessoa? E eu sei que, de certeza, todos nós já tivemos uma experiência parecida, de nos, permita uma expressão, esfalfámonos a fazer uma coisa qualquer, que no fim de contas, a glória foi atribuída a outra pessoa. Como é que nós reagimos quando isso nos acontece? Se for o caso de termos medo, deixem-me dizer-vos, o trabalho que nós temos para fazer não é acerca de nós próprios, é acerca de Deus. E porquê é que estou a dizer isto? Porque, geralmente, o medo no trabalho vem de nós nos esquecermos que o trabalho que fazemos não é para nós, mas é para Deus. O que eu estou a querer ligar, e não tenho muito tempo agora para expandir isto, mas é esta ideia. Uma das coisas que provoca medo no trabalho é que nós nos esquecemos que o nosso trabalho não é para nós, mas é para Deus. E acabamos por reagir como proprietários assustados de uma coisa que, em último grau, não é nossa. Isto, reparem, aplica-se quer aos adultos com os seus empregos, quer aos jovens na escola. Jovens. Lembrem-se que vocês, quando estudam, é verdade que quem vai fazer o exame, vocês podem dizer assim, Tiago, isso é tudo muito bonito, mas quando vai fazer o teste, Deus não manda nenhum anjo. Sou eu que o tenho de fazer, é verdade. Mas lembrem-se que até que, quando vocês estão na escola a aprender, lembrem-se que, quando vocês estão na escola a aprender, vocês estão a aprender para que cresça em vocês uma ligação maior a Deus. Por isso, até o vosso estudo, até quando vocês estão na escola, a personagem principal do vosso estudo é Deus. E é isso que vos vai fazer também estudar, sabendo lidar melhor quando a coisa correu mal, mas também quando a coisa correu bem. O medo na nossa vida em relação ao trabalho está ligado a nós nos esquecemos que o trabalho que nós fazemos em último grau não é para nós, mas é para Deus. Por outro lado, nós também devemos perguntar a nós próprios. Quem são os maiores inimigos do trabalho que eu tenho para fazer? E agora gostaria que parássemos uns segundos só pensando nisto. Quem são os maiores inimigos do trabalho que eu tenho para fazer? Quando nós pensamos em obstáculos, nas coisas que temos para fazer na vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso estudo, quem são os... Que obstáculos são esses? Nos aparecem. Quando pensamos nesses obstáculos, alguém pensou que um dos maiores obstáculos para fazer bem o trabalho que tem para fazer pode ser de si próprio? Alguém pensou nisso? Quem é que gostaria de inspirar os outros e dizer eu pensei nisto. Quem é que quando pensou nos maiores obstáculos para fazer um bom trabalho se lembrou de si mesmo? Temos meia dúzia de cristãos nesta igreja. Os outros também são. Uma boa parte das vezes, nem sempre, atenção, não me entendam mal, é óbvio que nós às vezes temos obstáculos que não são necessariamente criados por nós. Às vezes nós temos obstáculos de... E deixem-me dizer isto. Às vezes há gente má. Concordam comigo que há gente má? Às vezes há gente má e que foi trabalhar ao nosso lado. Concordam comigo? Há pessoas que dizem com um certo alívio. Sim. Agora lembrem-se, eu não estou a dizer que não existe gente má e que muitas vezes está ao nosso lado e que muitas vezes mal intencionadamente nos prejudica. Eu não estou a dizer isto. Claro que sim. Isso acontece. Mas também quero que nós possamos pensar que muitas vezes os maiores obstáculos nascem de nós próprios. Até que ponto não somos frequentemente nós próprios a prejudicar aquilo que temos para fazer. Sempre que eu me esqueço que o meu trabalho serve para dar glória a Deus e não para dar glória a mim próprio eu acabo-me a tornar o maior inimigo daquilo que eu tenho para fazer. E deixem-me dizer com muita franqueza isto é uma coisa difícil na minha vida. Também como vosso pastor quero-vos dizer isto. Isto é uma das coisas difíceis na minha vida. Às vezes, e graças a Deus, esta igreja não tem só um pastor tem um grupo de presbíteros que são pastores desta igreja mas deixem-me dizer, o Marco pregou um sermão há uns meses que foi muito marcante para esta comunidade não esqueçam de orar pelos presbíteros desta igreja e orem por uma coisa em particular. Orem para que os vossos pastores não se esqueçam que o mais importante não é a carreira pastoral deles mas é servir a igreja. E às vezes dá para confundir uma coisa com a outra. E quando falo nisto, obviamente, concentro mais em mim o problema até porque os outros presbíteros que nós temos não estão inteiramente dedicados ao ministério pastoral. Eu sou o único pastor desta igreja inteiramente dedicado a isso. Mas peçam a Deus que os vossos pastores não confundam o serviço à igreja com o serviço a eles próprios. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, pastores incluídos. Quero terminar este sermão aconselhando a mesma atitude que Nemias e os judeus tiveram. E não é uma grande expressão, mas é a expressão que serve de título este sermão. Dar no duro. Dar no duro. E a expressão dar no duro aqui tem dois sentidos. Dar no duro no muro que há para reconstruir. Dar no duro no muro que há para reconstruir. E estar preparado para ser duro com aqueles que querem interromper o nosso trabalho. E eu não vou expandir muito esta parte até para que ela possa, durante a semana, mexer connosco. Mas nós temos de ser prontos para sermos duros com aqueles que querem interromper as coisas que Deus nos deu para fazer. Agora, quero só explicar, fazer aqui uma explicação. Defender pela força o trabalho para o qual Deus nos chama, não é incompatível com amar os nossos inimigos. E nós tendemos a não saber lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Tu és chamado... Reparem, coloquem os vossos olhos aí nesse grito de guerra no final do versículo 14. Nós podemos dizer que é possível aplicar esta realidade à realidade de nós sermos cristãos e amarmos os nossos inimigos. Eu sei que muitas vezes nós só conseguimos ou uma coisa ou outra. As pessoas pensam... Não, não. Se eu sou cristão, tenho de sempre responder dando a outra face e, portanto, não posso resistir a coisa nenhuma. Meus irmãos, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de estudar o Sermão do Monte. Não me parece que a chamada que Jesus faz ali à paz seja deixarmos de defender o ministério que Deus nos deu. Não me parece que sermos criaturas de paz seja deixarmos de defender o ministério que Deus nos deu. Amar os nossos inimigos não é amar o mal que eles nos querem fazer. E percebam isto. Eu não quero agora trazer muita polémica. Não é isto o centro do meu sermão. Às vezes há uma postura que, parecendo muito espiritual, confunde amar o inimigo com amar o mal que ele nos quer fazer. E nós não somos chamados a fazer a vida fácil aos nossos inimigos. Nós não somos chamados a fazer a vida fácil aos nossos inimigos. Nós somos chamados a amá-los e orar por eles. Não é rendermos ao mal que eles nos querem fazer. Este conselho também vos dou porque estou a fazer uma generalização nesta manhã. E não quero ser cruel na generalização que faço. Mas se nós tivermos a pensar, e agora estou a pensar nas pessoas que têm a minha idade para baixo. Se o título deste sermão é Dar-nos duro, e eu tiver de ser muito simplista, eu vou dizer que a minha geração tem dificuldade em dar-nos duro. Quem é mais velho do que eu não se sinta elogiado. Eu não estou necessariamente a elogiar-lo, mas estou a reconhecer que ainda na quinta-feira, na reunião de oração, falávamos sobre isso. A geração mais nova tem dificuldade em dar-nos duro. O mais fácil para nós é dar-nos no duro até acharmos que aquilo que estamos a fazer está bem e estamos a gostar. A partir do momento em que aquilo que nós estamos a fazer começa a levantar oposição e trabalhos, a nossa tentação é arranjarmos outra chamada de Deus. Olha, sabem? Deus chamou-me para isto, mas agora Deus chamou-me para outra coisa. E eu não quero ser bruto, mas há pessoas que usam a ideia de vocação para sempre que aquilo que estão a fazer é a resposta para aquilo que Deus os chamou, quando começam a aparecer os problemas, elas arranjam novas vocações. E Deus é que fica mal visto. Sabe que o pior nem é a pessoa que fica mal vista. Deus fica mal visto. Dá a ideia que Deus chamou para uma coisa, começou-se a fazer um bocadinho, ficou difícil, e Deus disse, se calhar é melhor chamar para outra. E nunca nada é feito. Nunca nada é feito. Nunca nada chega ao fim. E o que eu quero dizer com amor, mas também com coragem, sobretudo àqueles que são mais jovens, se ainda não é difícil aquilo que estás a fazer, é sinal que tu ainda não começaste a trabalhar a sério. É suposto que seja duro. Tu tens de ter a mão na massa e a mão na espada. É suposto que seja difícil. Só quando é difícil é que tu podes estar a fazer alguma coisa realmente séria. Rapidamente, vou só pedir que possamos abrir num texto bíblico, ainda vamos tomar a ceia do Senhor, e que nós pudéssemos ir só muito rapidamente, porque é aí que devemos terminar. no Senhor Jesus, Romanos, quem conseguir abrir Romanos no capítulo 5, versículo 10. Este sermão chama-se Dar-no-duro. Romanos 5, 10, diz assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou voltar a repetir. O apóstolo Paulo a escrever para a igreja em Roma a dizer assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A lógica deste verso aplica-se a este contexto. Se Jesus deu-no-duro, salvando-nos quando nós éramos inimigos dele, e esta é uma coisa importante que fique clara. Jesus deu-no-duro por nós, porque quando ele nos salvou, nós não o queríamos nada. Nós não o queríamos. Isso é uma coisa que a Bíblia explica aqui. Nós não estávamos à espera, a dizer, oh, Jesus vem, eu quero voltar a ter uma boa relação com Deus. O que a Bíblia nos diz é que quando Jesus vem, ele salva-nos quando nós éramos inimigos. E deixem-me dizer, trabalhar por pessoas que não gostam de nós, é trabalho duro. Concordam comigo? Trabalhar por pessoas que não gostam de nós, é trabalho duro. E o trabalho duro de Jesus foi de uma maneira tal, que ele morreu na cruz. Não há trabalho mais duro, na história da humanidade, que Jesus ter morrido na cruz, quando nós, como diz o apóstolo Paulo, ainda éramos inimigos dele. Ora, se Jesus deu-no-duro para nos salvar, morrendo por nós, quando nós éramos inimigos dele, nós agora podemos dar-no-duro, sabendo que a salvação já nos está garantida. Nós já não vamos dar-no-duro para nos salvarmos a nós próprios, Jesus já o fez, mas nós podemos e devemos dar-no-duro. Porque ao sabermos que a nossa salvação está garantida, há muito que nós ainda temos para fazer pelos outros. O nosso trabalho pode ser sério, porque o trabalho de Deus, por nós, foi seríssimo. O nosso trabalho pode ser sério, porque o trabalho de Deus, por nós, foi seríssimo. Não há trabalho mais sério, na história de todo o universo, que Jesus ter ido à cruz, levando os nossos pecados, e ter resolvido o problema que nós não conseguimos resolver. Quando nós não trabalhamos seriamente, e é aqui que vou terminar, quando nós não trabalhamos seriamente, nós passamos uma mensagem, que é, Jesus não fez nada de especial por mim. E é isto que eu quero chamar a nossa igreja no início de setembro. Nós temos de trabalhar seriamente, todos nós, nós temos muita coisa para falar. Sabem como é que é a cabeça de um pastor em agosto? Pelo menos deste pastor. É um grande pedragulho, pode ser, um grande pedragulho de pensar em todas as coisas que a igreja já decidiu fazer bem e que ainda não está a fazer. E o pastor faz parte dessa lista. O que eu quero, para falar para todos, para os porteiros, para os presbíteros, para os professores da escola dominical, para os músicos, para os membros da igreja, se nós não trabalhamos seriamente, o que estamos a dizer é que aquilo que Jesus fez por nós na cruz não foi nada de especial. É quando nós levamos o trabalho da igreja a sério, com dedicação, com procura da perfeição, que as pessoas podem dizer eu não sei se acredito no que ele acredita, mas que ele acredita naquilo que acredita, ele acredita. É quando nós trabalhamos a sério na igreja que até as pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos, elas vão dizer eu não sei se acredito, mas que ele acredita, ele acredita. E eu quero que nós, enquanto igreja, eu quero, é uma força de expressão, o meu desejo, enquanto vosso pastor, é que nós possamos voltar em setembro e saber que vamos trabalhar a sério, não para nos salvarmos, porque o Senhor Jesus nos salvou e por isso nós estamos prontos para dar-nos duro. Que o Senhor nos ajude.